Você iludiu alguém que tava na carência em um momento de fraqueza Isso não se faz com ninguém, sentimento é coisa séria, não é brincadeira Para de se achar a superior, para de falar que não acredita em amor Que ele pode vir e não ser tão perfeito, e você vai sentir o que eu sinto aqui dentro Tudo bem que você faz de tal maneira, disse que é pra vida inteira, só que hoje não me tem Tudo bem que fez amor de brincadeira, eu te perdoo pela besteira, mas não faz com mais ninguém Tudo bem que você faz de tal maneira, disse que é pra vida inteira, só que hoje não me tem Tudo bem que fez amor de brincadeira, eu te perdoo pela besteira, mas não faz com mais ninguém Você iludiu alguém que tava na carência em um momento de fraqueza Isso não se faz com ninguém, sentimento é coisa séria e não é brincadeira Para de se achar a superior, para de falar que não acredita em amor Que ele pode vir e não ser tão perfeito, e você sentir o que eu sinto aqui dentro Tudo bem que você faz de tal maneira, disse que é pra vida inteira, só que hoje não me tem Tudo bem que fez amor de brincadeira, eu te perdoo pela besteira, mas não faz com mais ninguém Tudo bem que você faz de tal maneira, disse que é pra vida inteira, só que hoje não me tem Tudo bem que fez amor de brincadeira, eu te perdoo pela besteira, mas não faz com mais ninguém Tudo bem que você faz de tal maneira, disse que é pra vida inteira, só que hoje não me tem Tudo bem, que fez amor de brincadeira Eu te perdoo pela besteira, mas não faz com mais ninguém Tudo bem, que você faz de tal maneira Diz que quebra a vida inteira, só que hoje não me tem Tudo bem, que fez amor de brincadeira Eu te perdoo pela besteira, mas não faz com mais ninguém Vamos lá, botar essa música aqui, vamos botar essa voz nessa música que vai ser sucesso de escuro Nossa querida Mara, tá bom, minha querida? Tá top Deixa eu ver a altura aqui no microfone Ah, você é baixinha, não sei o que você é de nome É baixinha aqui, tá ótimo É, né? Tu vai ver o teu Para de se achar a superior Para de falar que não acredita em amor Que ele pode vir E não ser tão perfeito E você vai sentir O que eu sinto aqui dentro Tudo bem, que você faz de tal maneira Diz que quebra a vida inteira, só que hoje não me tem